O Falando Nisso está no ar. No estúdio, nossa conversa é sobre homeopatia, indicações e tratamentos. Sexta-feira, dia 18 de outubro, o Falando Nisso começou. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa programação regional, agora ao vivo com você, Band Vale e Falando Nisso. Boa tarde, amigo. Boa tarde, minha amiga. Boa sexta para você que amanhã não trabalha, que vai descansar esse fim de semana, que vai pegar chuva. Será? Acho que algumas cidades vão chover. A gente vai mostrar aqui já já, tá bom? Ao vivo, já já. Ao vivo para você, algumas cidades da nossa região com a previsão do tempo para o fim de semana. Agora a gente começa com a nossa mensagem do dia, falando sobre desafios. Todo desafio que nos tira da zona de conforto, com certeza, gente, vai abrir novas oportunidades. Ai, gente, então por mais desconfortável que seja, encare de frente esse desafio, sabendo que você vai sim colher bons frutos e novos frutos. Às vezes você quer tanto uma novidade na sua vida e não tem a coragem de sair dessa zona de conforto, dá espacinho para fora. Por mais difícil que seja, vai dar certo. É isso, não precisa dar um passo grande, né? Verdade. Vá com calma e as coisas começam a acontecer de forma diferente. Vamos falar dos prêmios? Tem um kit muito legal para o seu bichinho de estimação, você que tem gato, cachorro. É um presente da Polipet, tá? Para o seu bichinho. Olha, tá aqui tudo que tem no nosso sorteio, na nossa cesta. Tem também outro sorteio que a gente vai fazer, te presentear com uma escova elétrica. Na verdade, é um mimo, um presente da OrtoVip para você, com vários produtos para você cuidar do seu sorriso. E aí, você sabe como concorrer? É muito fácil, viu, gente? No nosso Instagram tem essas duas fotinhos. Em cada foto tem um passo a passo para você seguir certinho. Então é arroba falando nisso band. Já segue a gente lá também. Muito bacana que lá a gente posta foto com todos os convidados. Lá você encontra os contatos também, caso você goste bastante da entrevista. Lembrando que a gente faz esse sorteio, então, no primeira sexta de novembro. Quem ganhar, precisa vir aqui na Band para retirar o seu kit. Boa sorte para você. Agora a gente vai começar o nosso programa pedindo a sua participação. Você pode mandar a sua pergunta pelo 99716-7989. Está aqui o nosso WhatsApp para você. Pode salvá-lo também nos seus contatos. Coloca assim, ó, falando nisso, tá bom? E também você pode, participar da nossa enquete que tem a pergunta do dia. Vamos colocar na tela. Vamos. Você já tratou de algum problema de saúde com homeopatia? Hashtag sim, hashtag não. Pode colocar aí. No terceiro bloco a gente mostra o resultado. Eu colocaria sim. Depois eu quero até comentar sobre a bronquite. E a sua experiência, né? A experiência foi ótima. Eu não lembro direito porque eu era muito criança, mas eu sei pelo que os meus pais falaram, sabe? Você sofria muito, né? Nossa, eu tinha muito problema de bronquite. Eu praticamente quase morria sempre. Era algo muito sério mesmo. E o que deu certo foi a homeopatia. Só que meu pai fala que era assim, amiga. Era tipo de quatro em quatro horas a gotinha. Ah, era gotinha. Era bem regradinho. Sabe? Era uma coisa que tinha que seguir certinho. Não sei se nesse momento de crise a gente pode até comentar. Porque a homeopatia, gente, é uma especialidade médica. Ela é médica, tá bom? Reconhecida em vários países e é aplicada aqui no nosso país desde a década de oitenta. E ao contrário do que se pensa, ela dá uma medicina de plantas, ervas. É isso. A homeopatia é uma medicina de origem científica. A gente vai entender melhor como tudo isso acontece, como a homeopatia funciona com a médica Adélia Guedes, médica homeopata. Adélia, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço o convite. Doutora, muita gente confunde mesmo, né? A homeopatia com a fitoterapia, com os florais. E são coisas totalmente distintas. São coisas distintas. E é interessante essa pergunta, as pessoas fazem no consultório. É uma primeira abordagem, né? O que que ele vai usar? Que medicamento é esse? O que que ele tá usando ali? E o medicamento homeopático, ele é um diferencial porque ele não é uma droga ponderal, ele não é uma droga que você mede, mensurável. Esse é um dos maiores conflitos que a gente tem, inclusive, no meio profissional. As pessoas não acreditam no tratamento porque não conseguem mensurar o que existe na substância, né? A substância ativa do medicamento. Mas a realidade é que o efeito acontece. Então, é uma medicina baseada em evidência, né? É na experiência, né? E ela foi criada por um médico alemão e extremamente exigente numa época em que ele via a necessidade de diminuir o potencial agressivo do que era usado como medicamento. É o que a gente tem até hoje, né? E é geralmente a nossa dificuldade de explicar isso, né? Você vai estar tomando um medicamento que não é dose ponderal, ele não depende da dose física dele, né? E a fitoterapia é diferente porque a fitoterapia você tá usando mesmo o vegetal, né? Você precisa do efeito imediato daquela substância ativa. Na homeopatia você não tem isso. Então, na verdade, é uma medicação, só que ela é, ela não é dosada e diferente que a gente vê a comercialização dos medicamentos convencionais, ali tem a dosagem, tem o comprimido e tudo mais. Não, na homeopatia a gente não tem isso. A gente não tem. É por isso que as pessoas confundem um pouco e às vezes acham que pode... Existe uma necessidade de materializar as coisas, né? Você tem que provar que existe matéria ali. Então, esse é um dos maiores conflitos e a oposição muitas vezes vem justamente disso. É interessante, né, gente? Porque eu já até comentei com elas aqui, né? Antes da gente entrar no estúdio, quando eu comentava com alguns médicos que, olha, o que deu certo pra minha bronquite foi a homeopatia, os médicos alopatas, que geralmente são aqueles que tratam o corte biótico que a gente toma, sabe? Eles falaram que era algo placebo, ou seja, efeito placebo. E é normal, infelizmente, esse tipo de comentário, né, doutor? Sim, é normal, até por desconhecimento, né? A gente compreende. O homeopata, quando ele ouve esse tipo de comentário, não deve nem se incomodar, porque a gente compreende a dificuldade do entendimento. Mas, assim, eu sempre comento isso, né? Você deve se preocupar quando um parceiro faz um comentário. Aí, sim, essa pessoa compreende, ela leu, ela estudou sobre o assunto, então, quando ela vem com uma questão, se realmente deve levar aquilo, né, de forma séria e tentar rebater ou concordar, né? Agora, quando vem um comentário de alguém que não compreende o assunto, eu acho até uma perda de tempo, um desserviço, né, de necessário. Agora, a homeopatia, por exemplo, diferente dos florais, muitas vezes a gente vai lá, né, né, gente? Naquelas lojas de produtos naturais e você encontra alguns florais, alguns óleos. A homeopatia, ela deve ser aplicada apenas por médicos ou alguma outra classe que pode aplicar a homeopatia, doutora? O medicamento homeopático, ele pode ser utilizado por qualquer profissional da área médica, farmacêuticos hoje também prescrevem, homeopatia, tá? Farmacêuticos homeopatas, veterinários, odontólogos, dentistas, né? Existe até especialização nessas áreas. Dentro da área deles, né? Dentro da área deles, exatamente. Só que existe uma diferença entre você usar o remédio homeopático, prescrevê-lo, e ser um homeopata fazendo um tratamento homeopático. Por quê? A avaliação do tratamento homeopático, ele é diferente. Quando você faz a avaliação como homeopata, você tem uma anamnese, uma história clínica diferente, a escuta é diferenciada, é uma escuta ativa. Então, é um pouquinho diferente de quem usa só, simplesmente usa o remédio homeopático. Vou citar um exemplo. Eu tenho colegas de cirurgiões plásticos, que costumam utilizar medicamentos homeopáticos no pré e pós-operatório. E o resultado é excelente. Eles sabem que o resultado é excelente, mas eles não são homeopatas. Eles não estão fazendo um tratamento homeopático. Outra especialidade comum é a antroposofia. Ela utiliza o remédio homeopático, mas eles não são homeopatas. Então, a forma como você utiliza, a dose que você vai empreender, que você vai prescrever, e a forma como você vai avaliar o resultado é diferente. A arnica, só para que eu lembrei a doutora falando, a arnica é de homeopatia, né? Sim, a arnica é de homeopatia. Ah, é para cirurgia plástica, gente, porque eu já fiz cirurgia plástica. Ah, é verdade. E a doutora falou, eu já fiz o nariz. Conte, gente, conte para a gente saber. No nariz, eu já fiz em um monte de lugar, mas no nariz. E também uma vez eu fiz uma limpa, porque eu me arrependo por N motivos. Não vou falar sobre isso hoje. Mas você usou a arnica? Usei a arnica, que disse que ia ficar menos roxo e ia ajudar até na recuperação. Então, eu comecei a tomar essa arnica. Quem conhece a arnica sabe para quem é indicada, né? Botinha. Isso. Ah, na verdade, eu não lembro. Acho que era de comprimido. É, acho que é glóbulos. Glóbulos. Eu não lembro, na verdade, amigo de cabeça, mas eu lembro de ser alguma coisa de comprimido. Eu sei que eu tomei antes da cirurgia e o médico falou que ia me ajudar na questão até de ficar menos roxo. Cicatrização. É verdade isso? É verdade. E assim, eu não posso falar os nomes, mas tem cirurgiões plásticas famosas no Brasil, que sempre utilizaram a arnica e falam, né? E atestam isso. Acho que o resultado é muito bom. Que legal. O assunto hoje, gente, é muito interessante. Então, nós estamos aprendendo como a homeopatia pode ajudar em diversos problemas. Daqui a pouco a doutora pode falar quais são os principais ou as principais doenças, né? Que podem ser tratadas dentro da homeopatia. E se você quiser participar, pode mandar sua pergunta com a hashtag cinema, porque aí você concorre a um par de convites para o Cinemark aqui em São José dos Campos. Aproveite porque é sexta-feira, já tem um programa para o fim de semana aí com o seu amor, enfim, com o seu netinho, né? Quem sabe pode colocar sua pergunta com a hashtag cinema para o nosso WhatsApp. 99716-7989. Doutora, então vamos lá. A homeopatia pode ser usada para todos os casos? Sim, mas eu vou abrir um parênteses. Puxando o gancho da pergunta anterior, a homeopatia, nas doses, são muito interessantes porque a gente usa uma coisa chamada potência, potência do medicamento. Que você pode até traduzir como força, né? Mas que não é exatamente força. Potência é a quantidade de vezes que esse medicamento foi diluído e dinamizado, diluído e dinamizado. A forma de preparação faz toda a diferença. Olha... São José dos Campos, região, Jacareí, Taubaté, tem um hall de farmácia homeopática excelentes. Oh, que bom! Excelentes. São várias, tá? Não vou citar nomes, mas são excelentes. Por que que é importante isso? Porque em outros países, na Europa principalmente, esse poder da farmácia homeopática foi se perdendo. Por quê? É muito diferente você chegar com uma receita própria pra você, feita pra você, com seu nome, com a dinamização que você quer, com o remédio que você quer na farmácia. Ele vai registrar você como paciente. Toda vez que você quiser saber qual foi o remédio mesmo que eu tomei, então a farmácia tem cadastrado. Olha que ótimo! É diferente de hoje você ir a uma drogaria e comprar um medicamento. E sabe o que é legal também? A gente, a homeopatia, eles fazem tudo na dose corretinha. Você não vai ter desperdício de medicamento, né? Então também são muitas vantagens que a gente para pensar. Bem o preço, né? Bem aquém do que a gente vê no mercado. A outra pergunta que você fez com relação a se pode tratar qualquer doença. A homeopatia, ela trata o doente. É uma visão diferente de quando você olha pra doença. A gente não gosta muito de afirmar, a homeopatia trata asma. A homeopatia trata o asmático. É lógico que vai tratar a asma do asmático. Mas é um, cada asmático é um asmático diferente. Verdade, sim. Então eu tenho asmáticos de todas as idades. Pessoas com hábitos diferentes. Aquela pessoa que tem crise de asma quando esfria. Mas tem a pessoa que tem crise de asma quando esquenta. Tem pessoas que tem crise de asma numa situação de ansiedade. Então isso é diferente. Então você nunca vai ver o mesmo medicamento tratando a asma de várias pessoas. Pode coincidir... Diferente mesmo. Ela trata o indivíduo, a pessoa. O indivíduo como um todo. Por isso que existem aqueles insucessos de tratamento. Porque tem pessoas que acham, mas ele tomou a medicação X pra asma. A gente pode até pedir pro pessoal de casa, você que tá assistindo a gente, manda no nosso WhatsApp um depoimento. Que nem eu já falei aqui do meu, né amiga do Abronquite. Você que já... Que curou. Você que já tentou também, né? E percebeu uma melhora. Seja qual for o tratamento com empatia. Manda no nosso WhatsApp. Tá aqui ó. Doze nove nove sete um meia sete nove oito nove. E a gente vai trazendo pra gente comentar aqui no programa, tá bom? Agora a gente fala das nossas notícias regionais com uma pergunta pra você. Você que tá vendo a gente, tem hábito da leitura? Então pode se animar, porque tem um evento muito bacana rolando na nossa região. Pois é, em Taubaté, viu? Tá rolando uma feira literária. E a nossa querida repórter Caroline Correia. Saudade de você aqui no programa, minha amiga. Tá lá nessa feira pra contar pra gente tudo sobre o evento. Boa tarde. Oi, gente. Que saudade que eu tava falando nisso, né? Eu saí de férias, mas antes de sair de férias, eu já não tava entrando. Tava ficando mais confactual, né? Então acabava não entrando tanto aqui. Então tava com saudade dessa janela aqui do falando nisso. Mas sim, vim aqui pra falar de literatura muito bom, né? Vocês têm esse hábito de leitura? Eu confesso que eu tenho bastante. Gosto de sempre ter um livro comigo. E hoje eu tô aqui no Sesc São José pra falar da Lítera. Que é a festa da literatura e das vozes. Das letras e das vozes. Eu vou conversar com a Cris, que tem as mais informações aqui, né? Cris, ela que é a técnica de programação aqui do Sesc. Conta pra gente, Cris, a importância dessa festa, que é a primeira aqui realizada em Taubaté, né? Boa tarde, falando nisso. Boa tarde a todos. É a Lítera, festa das letras e da voz no Sesc Taubaté. A gente tá com a programação pra receber todo o público. As atividades são gratuitas. Iniciaram quarta e vão até domingo. A gente tem muitas mesas de debates. Hoje de manhã já aconteceu uma. E vai seguir a tarde toda até a noite. Enfim, muitas atividades. Tá todo mundo convidado. Só chegando. E conta pra gente, né? É tudo gratuito? É só chegar? Precisa fazer uma inscrição prévia? Como é que funciona? Nenhuma atividade necessita de inscrição prévia. Temos mesas de debate, intervenções, espetáculos. Todos aqui no Circo são gratuitos. Somente o show do sábado, às 20 horas, com o Lirinha, que é vocalista da banda Cordel do Fogo Encantado, e vai cantar todas as músicas da sua trajetória. Esse show tem cobrança de ingresso, somente ele. E pra comprar é só acessar o nosso site e também vir até a central de relacionamento do Sesc. Pode ser até em outros Sescs, não só no Sesc Taubaté. Mas as demais atividades são todas gratuitas. Autores premiados, indicados ao Jabuti, e também autores da cidade e da região. O que tem hoje durante a tarde, né? Pra fazer aquele convite do pessoal que quiser vir pra cá hoje? A gente tem hoje, agora, às 14 horas, uma mesa com poetas, mulheres e pessoas não-binares também, que vão falar sobre a sua literatura, a sua poesia, vão apresentar seus versos. E teremos mais tarde também uma mesa com poetas de Cordel, que vão também apresentar suas rimas. E à noite temos um grupo de mulheres do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, que fazem a mesa de glosas, que é um desafio poético. Se apresentam um mote, e as poetas apresentam as glosas de improviso. Então, é uma novidade pra nossa região. Essa será a nossa programação hoje. E amanhã tem muito mais, começando já pela manhã, até a noite também, e no domingo, o dia todo. Perfeito, Cris. Obrigada pelas informações. E é isso, pessoal. Quem quiser também ver mais detalhes no site do Sesc, também tem tudo que vocês podem conferir. Mas tem coisa muito boa, né, gente? Literatura é muito bom, salva vidas, transforma a vida da gente, né? Então, sempre que puder, leia, né, Lucas, Agda? Volto com vocês aí no estúdio. Um programa repleto de cultura e necessário pra gente incentivar principalmente os adolescentes, as crianças, né? É de pequeno, realmente, que a gente constrói hábitos saudáveis. Obrigada, viu, pelas informações, Carol. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar mais sobre homeopatia. Não esqueça, pode mandar sua pergunta, tá bom? Sua dúvida pelo nosso WhatsApp. Até já, já. Em um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo está localizado o maior complexo de mídia com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região tem em seu DNA a forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens, para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão. O bicho! Opa! Via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica. De volta com imagens de Campos do Jordão. Neste momento, 24 graus. A temperatura cai para amanhã e domingo. Máximas de dias 19 e 17, com previsão de chuva para os dois dias, viu? Fim de semana para aproveitar Campos, tomando um chocolate quente, comendo bastante. Quem vai para Campos quer passear e ficar também aproveitando esse friozinho, né? Beijo para você da cidade, que está sempre com a gente aqui no programa. A gente vai trazer para vocês um evento super bacana. Já estamos no clima do evento para você, aliás, para toda a sua família, no próximo sábado, sem ser amanhã, dia 26 de outubro, no Parque da Cidade de Jacaré, acontece a Corrida e Caminhada da Saúde no Hospital São Francisco de Assis. Isso mesmo, gente. Um evento de graça, gratuito e aberto ao público, com praça de alimentação, tem food trucks e um palco também com shows. No estúdio com a gente, Williams Chacrinha, um dos organizadores da Corrida, e vai contar com mais detalhes, como as pessoas também podem participar. Seja bem-vindo, Chacrinha. Obrigado, obrigado. A Corrida, ela é a quarta edição, né? Agora a gente já pode usar a nomenclatura quarta, porque no começo a gente sempre não usa a primeiro, a segunda, porque, puxa, vai que não vai, vai que não emplaca e tal, mas a quarta edição já emplacou, as pessoas já têm no calendário, nos seus calendários, os corredores já têm nos seus calendários, e normalmente as cidades já colocam nos calendários de eventos esportivos da cidade, então é bem legal. Quarta edição, vamos embora. É legal que o evento visa levantar realmente recursos pra ajudar o combate ao câncer. Conta mais um pouquinho pra gente também desse cuidado que vocês têm. Exatamente. A ideia esse ano da Corrida é fazer a interligação de todos os prédios, né? Que o ano passado foi pro departamento, pro setor de radioterapia, que tinha o prédio, mas não tinha a movelaria, então a Corrida, toda a parte financeira que foi engareada pela Corrida foi pra comprar todos os móveis do radioterapia. E esse ano vai ser pra toda, fazer a cobertura, toda a cobertura ali de interligar os prédios. Então é uma corrida 100% filantrópica, uma corrida 100% aí, que o valor arrecadado com as inscrições, patrocinadores, com tudo, vai totalmente pro hospital. Que bom, a gente faz questão de divulgar aqui, porque realmente é 100%. de benefícios, né? Ao hospital. Agora, tem uma novidade esse ano que eu tenho certeza que as famílias vão amar, que é o seguinte, criança sempre gosta de correr, pai e mãe, corre atrás de criança, e por que não? Uma corrida pras crianças também. Né, Chacrinha? Exatamente. Vamos falar da novidade. Legal. É que a gente, a primeira edição foi diurna, a segunda edição foi diurna, com volume maior, e aí a terceira edição, o que a gente pode fazer diferente? Gente, aí eu lancei a ideia lá pros diretores e pra gerente, a Fernanda, que cuida, que toma a frente da corrida, né, por parte do hospital. Falei pra ela, vamos fazer uma corrida noturna, que faz tempo que não acontece no Vale do Paraíba, faz tempo que não tem aqui em Jacareí. Tem mais, né? Vamos, vamos. Aqui não, lá, né? Aí ela falou, vamos. Aí a gente fez a corrida ano passado, sucesso, estouro, aí esse ano a gente vai repetir. Puxa, mas o que a gente vai fazer diferente esse ano? Vamos fazer a corrida infantil? Isso aí. Aí ela abraçou a ideia e aí a gente vai fazer a primeira edição, né, da Kids, então vai ter a corrida da saúde Kids pra 300 crianças, crianças de colo, 3 anos, 4, 5, até 16 anos, porque daí a partir de 16 anos já pode ir na corrida noturna. Pra família toda mesmo, né? Exatamente. Pra gente encerrar esse momento nosso, na Câmara 2, faz um convite, Chacrinha, e também explica como fazer a inscrição, então. Bom, você que ainda não conseguiu as vagas, hoje, na verdade ontem tinha esgotado, a gente abriu um lote extra pras pessoas que ainda não conseguiram, então tem um lote extra aí rolando já no site www.corridadasaude.com.br, nas redes sociais do Hospital São Francisco, tem as redes sociais da Corrida da Saúde, ou arroba Corrida da Saúde, desculpa. Imagina. E tem também a 3 pontos de gestão, arroba 3 pontos de gestão, ou www.corridadasaude.com.br. Corre lá, faz sua inscrição e não perde, tá? Vai ter um kit lindo, em primeira mão, a camiseta. Ah, isso que eu ia falar, Chacrinha. Ela tá maravilhosa. Olha, gente, que honra. Ela tá maravilhosa, essa camiseta. O kit pós-prova tá lindo também. A gente tem bem, né? Muito legal. Vai ter fruta, açaí, a medalha tá linda, os troféus. A criança, né? A criança não tem um doce. Não, tem que correr primeiro. Pois corre o doce. Ai, meu Deus. Que vergonha. E toda a estrutura, a organização do evento. E a finalidade, né? Eu acho que a finalidade, a causa aí, que é o mais legal. Isso aí, Chacrinha. Assim, a corrida, ela tem um custo bem diferenciado pro Vale do Paraíba. Uma inscrição a R$ 90,00 adulto e R$ 55,00 infantil. Ela tá muito diferenciada pro que a gente oferece. Estrutura. E, poxa, a finalidade aí de angariar pro hospital é bem bacana. Perfeito. Chacrinha, olha, a gente agradece a sua presença e tenha certeza que as portas estão abertas pra gente divulgar mais projetos assim, tá bom? Maravilha. Obrigado pela abertura aí de divulgar a corrida. Muito obrigado. Bora correr. Vamos lá. E bora também agora falar um pouquinho de moda, gente. Ontem aconteceu em São José dos Campos o Vale Fashion, um evento de moda sustentável que foi um sucesso. a nossa equipe. Você foi ontem lá, né, amigo? Esteve lá, cobriu toda a festa. Vamos dar uma olhada. O fim de tarde desta quinta-feira foi diferente no Parque Vicentino Aranha. O local que geralmente recebe esportistas pra correrem parou para observar uma caminhada diferente. O Vale Fashion, com modelos que desfilaram tendências e comportamento. Trazer a moda, o evento de moda pra São José, São José Merece, os lojistas, todo mundo que trabalha com moda. Então, realmente, é uma grande emoção. Depois de 20 anos, o Vale Fashion está de volta trazendo a importância da moda na nossa região e também a sustentabilidade. Um assunto que tem tudo a ver com esse ramo. E são atitudes simples no dia a dia que podem fazer toda a diferença, como explica a consultora de moda Ana Diniz. Se você não tem problemas de repetir roupa, de ir no bechó, de alugar roupas, abrir um pouco mais a mente das pessoas para essas questões sociais que também envolvem a moda. O desfile teve a participação da estilista Camila Machado, uma profissional que já recebeu prêmios internacionais por ter uma visão sustentável para a indústria da moda. Primeiro, a gente só usa a seda brasileira em reconhecimento também para que a gente possa preservar a nossa terra. E a gente trabalha com as plantas, as estampas botânicas, que é o que a gente coloca nos nossos tecidos. Nós temos um projeto na Amazônia, onde a gente vai estudar quais são as plantas tintórias que podem trazer esses pigmentos para as peças para que a gente não use nada sintético, nada químico nessas plantas. Hoje, o mundo da moda, o mercado da moda, nós somos a segunda indústria que mais polui o planeta Terra. Eu acho que está mais que comprovado agora com a nossa emergência climática que a gente precisa mudar esse mindset. Eu acho que a gente vai conseguir criar um caminho mais consciente e melhor também. repetir roupa é chique. Gente, eu tenho máquina de lavar em casa. Eu também tenho. É só lavar e usar. Está tudo bem. É só comprar roupa de qualidade, aí você consegue repetir várias vezes. Uau! Foi impecável, gente. Parabéns pela organização. Que estrutura. E vai ter mais. Eu tenho certeza que foi tanto sucesso, teremos mais. E claro que a gente mostra para vocês aqui na Band. Bora lembrar, você aí de casa, de participar da nossa enquete? A gente tem uma enquete hoje muito especial que tem a ver com o tema de hoje. Até para conhecer um pouquinho mais você aí em casa. Você já tratou algum problema de saúde? com homeopatia? Hashtag sim, tudo juntinho. Ou hashtag não, a gente fala juntinho porque senão a gente não contabiliza a sua participação, tá bom? Para o nosso WhatsApp 12997167989. Olha, nossa convidada de hoje é a médica homeopata, a doutora Adélia Guedes. Você pode inclusive mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Já já a gente começa a responder. Agora, doutora, nós gravamos perguntas para você responder também, tá? Estou aqui com a Mari no Açaí Colinas conversando sobre homeopatia. Alguém da sua família ou você já usou homeopatia? Já. Minha filha Evelyn, ela usou. Foi muito bom. Ela até deu uma melhorada. Para que foi que ela usou, você lembra? Para a ansiedade. Foi ótimo para ela. Você lembra como que era a posologia? Você era bolinhas, líquido? É umas bolinhas, branquinhas, eu lembro. É legal a gente falar sobre também esses transtornos ou também as dificuldades que a gente acaba tendo na saúde mental. Ansiedade, outros tratamentos são indicados também com homeopatia? E aí, doutora? Não só é indicado, como ele é um bom coadjuvante também. Aqui não dá para eu dizer para você, porque cada caso é um caso, né? Evidentemente, o paciente que procura homeopata para se tratar com homeopatia para casos de saúde mental, é importante em primeiro lugar que o psiquiatra participe desse processo e o próprio psiquiatra vendo a evolução favorável do tratamento, não que ele vá tirar as medicações que ele já faz uso, né? Mas se o psiquiatra perceber a melhora, o próprio psiquiatra vai então mexer nas medicações que ele já faz uso. A homeopatia, ela não interfere nos outros tratamentos e nas outras condutas. E é muito importante que isso fique muito claro desde o início do tratamento. Por quê? Eu ouço muito pessoas dizer ah, mas eu não quero mais tomar tal medicação. Não funciona assim de início, não. É importante ter muito cuidado. Antes de ser um homeopata, o colega homeopata é médico. A gente tem que ver a coisa como um todo desde o início, né? E ter muito critério e muita responsabilidade nesse tratamento. Agora, amigo, você já teve algum problema por exemplo, com efeitos colaterais de medicamentos que a gente toma. Ah, a gente fica com medo, na verdade, né? A gente lê aquela listinha que tem na bula. Aí você quase não toma o remédio. Para não ter aquele, né? Pode ter, né? Não é que vai ter. Há uma probabilidade que eles colocam ali. Agora, doutora, na homeopatia existe efeitos colaterais? O medicamento homeopático não causa efeitos colaterais. Olha. Mas, essa é uma das maiores causas, né? De procura da homeopatia. A pessoa quer se... Não quer mais tomar um medicamento que lhe cause efeitos colaterais e efeitos indesejados. Mas é importante que o tratamento seja feito por um médico homeopata. porque muitas vezes a interpretação do que acontece pós-tomada do medicamento faz toda a diferença no resultado. Perfeito, doutora. Lembrando que você quer mandar perguntinha para a gente responder aqui ao vivo ou até mesmo contar um pouquinho da sua experiência com homeopatia com o hashtag cinema. Manda a pergunta hashtag cinema. Você concorre a um par de convites para o Cinemark. Nosso telefone está aqui. A gente quer muito conversar com você. A gente vai no próximo bloco conversar com você um pouquinho mais sobre o tema. Não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo está localizado o maior complexo de mídia com três emissoras de rádio líderes em seus segmentos e a TV Band Vale além de um portal TV Band Vale uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo Masterchef e muito mais A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população A Rádio Band Vale FM com seu sinal em 102,9 tem a maior cobertura do interior de São Paulo Ao todo são 65 cidades atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada com gosto musical conteúdo diferenciado informações precisas e jornalismo qualificado A Rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil líder absoluta em audiência há 16 anos atingindo mais de 220 mil ouvintes Muito mais jovem e super atual uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias principalmente com você É aqui que acontecem os grandes shows da região Acessando o portal bandivale.com No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo Acesse bandivale.com Tudo num só lugar O portal de notícias que mais cresce na região tem em seu DNA forte cobertura regional Com especialistas em entretenimento o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações shows e projetos especiais oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos e ao público cultura, lazer descontração e sustentabilidade As emissoras funcionam 24 horas por dia transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região e além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência somado a um conteúdo com melhoria contínua contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão ao vivo novamente para você uma hora quarenta e cinco minutos agora direto mostrando a Basílica de Aparecida gente muito calor na região de Aparecida neste momento faz trinta e três graus de temperatura mas para amanhã a condição do tempo já muda bastante a probabilidade de chuva até de setenta por cento e a máxima não deve passar dos vinte e seis graus ainda assim é calor mas para a região de Aparecida em comparação com hoje realmente vai cair bastante a temperatura um beijo para todo mundo que está vendo a gente e é aí de Aparecida agora é o seguinte a gente vai conversar com o doutor Marcos Massal da Polipet e ele vai conversar com a gente também de um assunto muito importante a vacinação do seu pet está em dia? Pois é Olá hoje nós vamos falar sobre vacinação do pet do cachorro o cachorro quando ele filhote ele precisa tomar aquele esquema de vacinação inicial ele precisa tomar vacinas mensalmente a vacina que ele precisa tomar são aquelas múltiplas vacina V8 e V10 que protegem contra parvovirose sinomose leptospirose que são as doenças mais comuns do cachorro e no final do esquema de vacinação ele precisa tomar a vacinação contra a raiva essas vacinas a vacina múltipla V8 ou V10 e a raiva ele precisa tomar anualmente todo ano ele precisa tomar até o resto da vida dele porque ele tem a proteção durante um ano depois de um ano ele precisa ser revacinado não pode descuidar outro cuidado que a gente precisa ter é com relação a vermifugação o filhote muitas vezes ele já vem com o verme que pegou da mãe dentro da barriguinha dela já então é importante fazer o exame de fezes e vermifugar desde filhote depois ele precisa tomar o vermífugo periodicamente isso depende do tipo de verme tem vermes que voltam muito facilmente pode pegar do ambiente de gramados de terra então tem que fazer exames periódicos e normalmente tem que tomar a vermifugação periodicamente é importante ter a orientação de um veterinário que normalmente ele vai fazer o diagnóstico se o cachorro tem algum tipo de verme e que tipo de verme é de acordo com o tipo de verme ele precisa ter um esquema de vermificação específico então é importante sempre ter a orientação de um veterinário essa foi a dica de hoje até a próxima e aqui no estúdio o assunto é homeopatia uma especialidade médica que a gente está conhecendo um pouquinho mais tirando as suas dúvidas tem enquete que a gente vê o resultado agora que você pode participar durante o programa com hashtag sim hashtag não para a seguinte pergunta você já tratou algum problema de saúde com homeopatia vamos ver até então o resultado para você que participou eu acho que sim vai ser mais será olha um pouquinho só achei que fosse até mais 58% dizendo que sim bacana a gente está entrevistando hoje a médica homeopata a doutora Adélia Guedes agora a gente vai dar uma olhadinha em outras perguntas tá bom doutora vamos lá estou aqui com o Lenilson nossa aí colinas para falar sobre homeopatia você já usou o tratamento de homeopatia? já sim já fiz o uso já para que que foi? foi para um tratamento de estômago eu estava com um problema de uma gastrite que eu tinha feito um começo de úlcera aí o médico ele falou para mim você tem a sua opção de fazer esse tratamento homeopático daí eu fui fui na farmácia de homeopatia comprei esse remédio fiz o uso dele e eu achei ótimo achei excelente você lembra como que era o tratamento? se era muito longo demorado? então eu achei assim que o tratamento em vista dos outros remédios ele é um pouco mais longo para mim eu achei que foi um pouco mais longo mas eu achei assim que foi legal porque ele não agrediu tanto o estômago por conta de não ser uma coisa industrializada é legal a gente falar sobre isso então o tratamento da homeopatia diferente da homeopatia ele pode ser mais longo mesmo? de fato ele é mais longo não só porque é uma consulta mais longa mas porque você cria um vínculo com o paciente muito diferente do vínculo que se cria com o clínico o homeopata ele vai conhecer detalhes filigranos do seu comportamento do seu temperamento da sua transpiração da sua digestão da forma como você excreta como você estabelece relação com as pessoas tudo isso faz parte da investigação médica para o tratamento homeopático e com as crianças suponhamos né que os pais ou os avós estão vendo o programa a consulta também é tão detalhada quanto os adultos? tanto quanto mas tem que levar a criança lá junto né doutora? exatamente é uma pergunta de mãe viu doutora? essa questão é importantíssima já aconteceu comigo e é muito interessante no dia eu fiquei impactada porque foi a primeira vez que aconteceu a pessoa marcou a consulta e compareceu sem o paciente e eu fiquei pensando ué não estou entendendo eu realmente não compreendi aquilo mas a gente fez a investigação mas eu fiquei sem a parte que é importantíssima toda vez que a mãe for deve levar a criança mesmo que seja uma consulta online eu tenho pacientes online que moram fora do Brasil então a criança tem que estar no ambiente eu tenho que estar visualizando a movimentação dessa criança porque é importante o comportamento na criança é a forma como a criança verbaliza suas emoções ela se manifesta ali e muitas vezes os pais fazem uma leitura da criança que não é exatamente o que a criança está querendo dizer o olhar do médico que é diferenciado então o olhar do clínico é muito importante olha só a gente no próximo bloco volta só com as suas dúvidas tá bom é rapidinho a gente vai para o intervalo não sai daí em um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo está localizado o maior complexo de mídia com três emissoras de rádio líderes em seus segmentos e a TV Band Vale além de um portal TV Band Vale uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo Masterchef e muito mais a TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população A Rádio Band Vale FM com seu sinal em 102,9 tem a maior cobertura do interior de São Paulo ao todo são 65 cidades atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada com gosto musical conteúdo diferenciado informações precisas e jornalismo qualificado A Rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil líder absoluta em audiência há 16 anos atingindo mais de 220 mil ouvintes Muito mais jovem e super atual uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias principalmente com você é aqui que acontecem os grandes shows da região Acessando o portal bandivale.com No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo Acesse bandivale.com Tudo num só lugar O portal de notícias que mais cresce na região tem em seu DNA forte cobertura regional Com especialistas em entretenimento o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações shows e projetos especiais oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade As emissoras funcionam 24 horas por dia transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região e além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP os mais modernos dos mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência somado a um conteúdo com melhoria contínua contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais De volta essa é a Praia da Baleia em São Sebastião 26 graus neste momento muito nublado para esta madrugada em São Sebastião tem previsão de tempestade e máximas de 23 tanto sábado quanto domingo então final de semana como a gente viu em toda a região de chuva olha tem ofertas especiais para este fim de semana no açaí ofertas que eu vou mostrar então agora para você vão até domingo tá bom quero destacar aqui o Guaraná para você que vai tomar um café e de repente a tarde com a família ou no almoço também tanto tradicional quanto zero de um litro e meio levando uma unidade R$ 4,99 acima de seis unidades R$ 4,79 o cafezinho delicioso tradicional extra forte café brasileiro R$ 17,99 cada a partir de três unidades R$ 16,99 quero destacar também tem o ketchup Rens R$ 13,90 a unidade a partir de três unidades R$ 12,90 e o achocolatado em pó original Todd R$ 7,69 se você leva três unidades R$ 7,19 cada fazendo suas compras no açaí colinas você concorre a cinco milhões de reais livres de impostos basta você fazer o cadastro pelo site WhatsApp ou nos totens que tem na loja aí na hora na compra você coloca o CPF ou o CNPJ que você cadastrou a cada R$ 100 em compras você ganha um número da sorte além do prêmio único de cinco milhões de reais você concorre também mil e quinhentas viagens no navio açaí com o acompanhante e R$ 50 mil em prêmios de R$ 100 na hora direta no caixa mais informações do site aniversarioaçaí.com.br Agda olha gente nós estamos aprendendo muito com a doutora Adélia Guedes que é homeopata médica homeopata estamos falando sobre o assunto e sobre os benefícios da homeopatia para você que mandou pergunta ou comentário agora é hora pode colocar na tela o primeiro comentário que é do Fábio Henrique a maconha pode ser considerada um remédio homeopata doutora? De jeito nenhum de jeito nenhum na verdade você tem um medicamento homeopático chamado cannabis e aí tem os tipos de cannabis mas ele é preparado de forma homeopática ele é ultra diluído e dinamizado não tem nada a ver com a maconha erva utilizada para fins recreativos perfeito doutora a próxima perguntinha que a gente recebeu neste bloco vamos sortear no par de convites e o do cinema existe homeopatia para os pets tem idade mínima ou máxima para tomar homeopáticos? duas perguntinhas isso é perfeito os animais costumam responder muito bem a homeopatia tanto que a gente tem veterinários homeopatas e São José tem inclusive agora outra pergunta eu perdi se existe idade máxima para você usar homeopatia? não de jeito nenhum hipótese alguma de zero a cento e tantos anos próxima pergunta a gente vai ver que é da Raquel ótima tarde gostaria de saber se a homeopatia tem tratamento para a bactéria agapilore? tem tratamento para gastritis causadas por agapilore sem dúvida que legal sabia e a próxima perguntinha amando a participação de vocês a Fabi ótima tarde para você também amiga tem um problema de intestino preguiçoso existe algum tratamento na homeopatia para esse tipo de problema legal que ela falou de tratamento não remédio para resolver tomou já foi exatamente ela é um tratamento gostei exato e é perfeita a sua colocação porque complementando a pergunta anterior é importante ressaltar e eu já falei lá no início da entrevista que o tratamento homeopático ele é direcionado para o indivíduo a gente foca o doente o paciente não há doença em si então quando você entra em tratamento homeopático o homeopata vai te olhar como um todo vendo todas as suas questões e muitas vezes o histórico da sua vida é importante a sua infância os seus sonhos os seus desejos tudo entra no processo de avaliação e aí na propedeutica na decisão do tratamento a ser iniciado é muito mais humanizado né gente é diferente é diferente é muito mais detalhado que legal Maurício também mandou um recado aqui doutora toma um remédio homeopático para dor no ombro olha que interessante até para as dores físicas mesmo é perfeito musculares é perfeito e é interessante ele não falou mas eu acho que vale a pena complementar quando você toma um medicamento homeopático você faz um alguma coisa acontece com você e eu posso dizer porque eu também me trato com homeopatia que muda a forma como você vê as coisas muda o seu jeito o enfrentamento que você tem diante do teu adoecimento a gente não adoece de um dia para o outro a gente vem adoecendo a gente vem fazendo o processo e no caminho muitas vezes você tropeça e pensa agora eu estou melhor você supera e agora eu estou melhor e um dia a coisa vem definitiva então você tem que parar tudo para se cuidar olha só que interessante a pergunta da Conceição ela cita uma substância não sei se é a mesma é a mesma que a gente comentou a Arnica Montana eu não sabia que tinha esse Montana é boa para problemas de coluna? a Arnica Montana é um medicamento preparado de forma homeopática eu vejo a Arnica assim como vários medicamentos homeopáticos eles são preparados a partir de substâncias que também são utilizadas pela fitoterapia mas de forma ponderal fitoterapia diferente da homeopatia que é ultra diluído diluído por exemplo a Arnica Montana por um trauma bateu a perna e lá fez um roxo você pode usar a Arnica Montana ela vai ser utilizada de forma homeopática preparada para aquele evento é excelente para dores Arnica é um medicamento baseado no princípio homeopático você dá para o indivíduo aquilo que o remédio faz em alguém que não tem nada por exemplo se você você é são você toma Arnica Montana você vai ter sintomas da Arnica Montana eu vou escolher a Arnica para o paciente que disser para mim que tem aqueles sintomas tem dores dores importantes dores intensas Arnica Montana tem dores intensas então eu vou usar Arnica Montana gente obrigada viu pela participação mais uma da Lucimara doutora e ela escreveu o seguinte tem algum medicamento bom para enxaqueca no meu caso ela disse que é por causa do fígado que causa a enxaqueca sim a pessoa vai ao homeopata e se queixa eu tenho problema de fígado e tenho muitas dores de cabeça o homeopata vai perguntar como que o problema do fígado apareceu com o que apareceu o que ele sente quais são os sintomas relativos ao fígado porque que acha que tem problema de fígado como é enxaqueca que horas é enxaqueca como ela melhora dormindo acordando é no meio da noite de dia de manhã cedo é anoitecer e depois do trabalho tem relação com TV veja existe um complexo de coisas que você precisa olhar você tem que olhar o indivíduo não basta o indivíduo estar na sua frente você vai olhar a fisionomia ali você vai ver o indivíduo em 3, 4, 5D você tem que ver todo o movimento desse adoecimento e aí sim lógico você escolhendo bem o medicamento o resultado é sucesso perfeito olha chegou o momento do nosso sorteio você que participou enviou sua pergunta mesmo que ela não tenha sido lida você está participando também junto com o hashtag cinema tá bom dole uma dole duas quem será que ganhou hoje Fábio Henrique a gente leu a pergunta é a pergunta da maconha que ele fez que eu gravei que a pergunta foi polêmica mas também curiosa e esclarecedora ótimo muito obrigada viu Fábio pela sua pergunta participe sempre com a gente você também que está assistindo ao falando nisso ai doutora a gente queria estender o tempo porque o tema é muito bom é um tema bem legal muito obrigada pela sua participação eu que agradeço foi um prazer a gente agradece você em casa também por sempre estar conversando com a gente através do whatsapp segunda-feira tem um programa muito interessante olá meu nome é Rosângela Maforte eu sou psicóloga e advogada e nós vamos falar sobre bullying e mudanças culturais falaremos também sobre comunicação não violenta eu te espero um assunto necessário né pra gente debater aqui urgente a gente trabalha muito com psicólogos ah lá são coisas que realmente se conversam obrigada pela sua participação a gente se vê segunda-feira e amanhã tem manhã na Band às 10 horas da manhã ao vivo acorda no sábado junto comigo viu tchau tchau